E aí galera, tudo de boa? Quem tá falando é o Buck e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês aí o novo teaser aí de Tokyo Revengers a segunda temporada que revelou aí pra gente qual será a temporada, qual será o arco e também aí galera a data de lançamento e os locais para estarmos aí assistindo Tokyo Revengers a segunda temporada mas para vocês galera entenderem melhor eu peço que fiquem até o final do vídeo desde já deixa seu likezão e se inscreva no canal do Buck nessa tropa net que cresce galera a cada dia mas a minha meta galera para encerrar aí esse mês de junho é bater 35 mil inscritos eu conto com a ajuda galera de todos vocês deixa seu like aí se inscreva no canal ativa o sininho e compartilha esse vídeo com todos os seus amigos quando eu bater 40 mil inscritos aqui no canal vou fazer um especial do canal do Buck de 40 mil inscritos e vou divulgar aqui parceiros do canal que vão estar aí falando sobre o seu canal é isso mesmo, se você tem um canal independente do seu conteúdo e dos inscritos galera é só se inscrever, ativar o sininho e não perder mais nenhuma novidade aqui do canal do Buck que você vai estar concorrendo a essa divulgação beleza? galera na descrição eu vou deixar aí o meu instagram do canal que é arroba canal do Buck tudo junto, toda vez que sair um vídeo aqui no canal eu posto lá no instagram e também o meu instagram pessoal que é arroba underline Gleison Rodrigues o meu instagram pessoal, os dois links para o meu instagram vai estar lá o link do canal e o link do meu instagram pessoal e embaixo galera eu vou deixar meu quinto e último grupo do whatsapp do canal do Buck se você não está no grupo 1, 2, 3, 4, entra no último grupo porque depois que lotar esse grupo eu não vou conseguir fazer outro grupo porque eu só tenho aí praticamente 12 ADMs aí teria que ter mais ADMs então só vou parar no quinto grupo então se você aí quer adquirir uma vaga nesse grupo é só você entrar aí no link lá você pode falar sobre animes, divulgar seu canal você não vai ser bonito se você divulgar seu canal lá fazer amigos e falar galera aí sobre Tokyo Revengers também que é um anime maravilhoso galera vamos dar um salve para algumas pessoas que comentaram no meu vídeo anterior um salve para o Ace, para o Igor Alves de Oliveira Oscar para o Roveran, para Naruto Underline 2, 3 para o Pedro Oliveira, para o N7 Zera, para o Black White para a Júlia Rodrigues, para o Bastos Gojo, para o Itachi HX Play para o Rony Augusto, para o Naruto TZ, para o Orlando Souza meu amigo que sempre comenta para o Gilberto Marcos, para o Guilherme Amaral, para o Gustavo William para o King Gamer, para a Beatriz, para o Gustavo William para o Ronald Silva, para o Luciano Assis Duarte, para o Zui Tengi Sensei para o MR Davi Games e o último aí Gabriel Mendes um salve e um abraço para todos vocês galera se vocês querem salve aí no caso é só você deixar um comentário aí qual a sua expectativa aí para o lançamento da segunda temporada de Tokyo Revengers e depois deixa aí a hashtag canal do Bucky tudo junto para eu estar mandando um salve para você no próximo vídeo falando tudo isso galera bora começar Tokyo Revengers foi um dos animes mais comentados de 2021 e finalmente ganhou novidades da segunda temporada galera vocês vão assistir o teaser dos novos episódios que chegarão em janeiro de 2023 e adaptarão aí o arco conhecido como Conflito de Natal galera esse arco será tremendo será um arco perfeito onde veremos aí no caso o ápice da toma será um arco bastante envolvente e que até mesmo agora que eu estou lendo o mangá no arco final de Tokyo Revengers ele tem uma compilação com esse arco então preste muita atenção galera nesse arco onde teremos galera esse conflito com a Black Dragons e a Black Dragons galera e toma eles tem aí digamos uma história bastante envolvente aí como vimos também na primeira temporada em falar de primeira temporada que teve 24 episódios que está disponível na Crunchyroll e até mesmo dublado e legendado se vocês não assistiram galera assistem os 24 episódios e nessa segunda temporada a estimativa é que terá aí a mesma quantidade de episódios em torno de 20 a 30 episódios por conta aí de ser uma história bastante envolvente e contar bastante com o passado que a Black Dragons e Mike tem bastante coisa em comum e principalmente aí o seu falecido irmão e acredito galera que também não será aí esse último trailer que está disponível agora acredito que teremos mais outro trailer mas lá para outubro ou setrembro teremos um novo trailer aí digamos para finalizar o lançamento aí que vai ser em janeiro Buck, onde eu assisto esse trailer oficial aí de especial de natal galera eu vou deixar aí o primeiro link na descrição para todos vocês assistirem essa maravilha do trailer da segunda temporada de Tokyo Revengers e se você aí não quer perder mais nenhuma novidade sobre Tokyo Revengers e o mundo dos animes é só se inscrever e ativar o sininho aqui no canal do Buck bom galera o vídeo de hoje foi esse espero que todos vocês aí tenham gostado e como vocês já sabem eu vou ficando por aqui um abraço do Buck até o próximo vídeo e tchau 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 tchau